Cara, a mulher gosta de cada coisa, ó, 210 libras nessa pulseirinha, 285, 300 pilha nessa aqui, você bebeu, macho? Olha isso, macho. Não é barato não, hein, macho? Cuidado com a mulher, viu? Eu ganhei uma, só que o William mandou de novo pra trocar. É, eu vi, não gostava, foi muito cara e muito feia. Não, não é que é feia, não, é porque veio pequena, tem que ser maior. Olha, 125 nessas paradinhas de mulher, macho. É que veio o tamanho muito pequeno. Aí não vira, né? A gente escolheu o tamanho pequeno, né? Era um pouco maior. Ah, agora se fosse um carro, aí sim. Olha aí, macho. Isso sim é um carro de homem, cara. A gente não vê na rua essa giringossa, só se for nos Estados Unidos. Fala aí, Nordestino na América, veja aí o canal do Nordestino na América. Será que lá tem essa giringossa? Um Nordestino na América, canal muito bom. Deve ter, que isso aí com certeza é a arrumação dos americanos, eles que gostam dessas coisas desastrosas. Olha aí, ó. Ele é um videogame, gente. A pessoa entra lá nele, e a tela aparece lá na frente como se fosse uma estrada de off-road. E aí você vai pilotar, como você tinha a sensação de estar pilotando na estrada. Essa loja é da Microsoft, né, negra? Negócio de computador, né? É. Meu menino que sabe. Meu nome aí, ó. Meu nome aí, ó. Game Space. Ah, é, é. Negócio de jogo. O nome lá também, ó. Pra quem gosta de jogo é um prato cheio, viu, gente? Eu não gosto, mas... Eu sou velho, né? Não tem como eu gostar de jogo. Mas olha aí, ó. Quem quiser vir aqui, aqui na Alcus Forte Circus, não tem como eu gostei de fazer... Fazer... Enfrentar a fila que passa um monte de gente aí, cara. Tempão na fila pra poder... Tirar, fazer essa... Essa brincadeira aí. Aurelio, no Canadá. Veja aí o Aurelio também, pessoal. Falei da Góia na carreira, não deu tudo falar direito. Tamo junto, Aurelio. Veja o canal do Aurelio no Canadá, se vocês puderem. Beleza? Tamo junto, Aurelio. Um abraço. Tudo de bom com vocês aí. Na terra gelada. E animado, hein? E vamos que vamos, meus amigos. Tomei o Bob The Rook. Lá no Canadá também, grande o Bob The Rook. Tamo junto, Bob The Rook. Um abraço, meu jovem. Tudo de bom com você aí. Veja o canal do Bob The Rook, gente. Cara, eu já tô aqui esse tempo todo. Mas sempre que eu chego nessa frente desse lugar, eu vou aqui no bar. Esse aqui é um carro, meu amor. Conco do bar. Tô notando eles. Aqui tem uns carros da hora. Eu gosto de filmar porque é bonito, cara. E agora eu tô ficando pra fixa. Eu tô usando esse palo de selfie aqui. Nem o Robertinho ficou zoando de mim lá. Tá usando, pegando na vara, né, pra filmar. E eu... Esses carros zoem, cara. E aí, ó. Quando eu chego aqui, eu gosto de mostrar pra vocês, entendeu? É muito bonito. Um lugar. Muito da hora. Muito seguro. Eu gosto demais. Rapaz, tá cheio. Tá parecendo um camisinho. Esse lugar, cara. O povo gosta de ficar aqui. Nós tava assistindo aquele filme do Tom Cruise ainda agora. Ele gosta de filmar aqui em Londres, né? Aquele filme da múmia. Muito bom. Recomendo. E... Espera, deixa eu ver o que a múmia quer. Aqui, você ainda tem direito de escolher. É presente aqui. É assim, ó. Muito barato. 25, esse prato que a nigga tá comendo da mão, que é o desenho da Londres, né? É 25, dá 15. 15, né? O menorzinho deve ser mais barato. Muita coisa da hora, viu, pessoal? Pra vir aqui na terra da Dona Rainha. Eu gosto desses ônibus. Pra montar na... Na estante. Que a minha é da hora. E chaveirinho, ó. Aqui. Se o cabrinho aqui tem que comprar uma alegroça, né? Esses... Boné. Eu não gosto de boné aqui. Só lá em São Paulo que eu usava por causa do... Por causa da chuva, que eu vendia pão na chuva, né? Então tem que ter o boné. Mas é isso aí. Deixa eu virar aqui de novo de lugar. Pra vocês verem. A famosa Picadilha e Circus. Coloca esse lugar no ponto turístico que vocês querem ver aqui em Londres. Quando for passar da imigração, fala quem quer ver essa região aqui. Picadilha e Circus. Esse telão bonito, ó. Muito visitado aqui. E logo ali embaixo. Descendo no sentido daquele ônibus vermelho lá, ó. Tem a Las Vegas de Londres, né? Já filmei lá. É muito da hora, viu? Cassina até umas horas. Tudo no sentido. Da hora. Eu gosto. Vamos ver o que a mulher cismou aqui. Eu não sei onde é essa porcaria. Porque o outro que eu tinha eu quebrei. Mas, ó. Eu gosto tanto de dividir esse lugar com o povo. Porque quando eu tava no Brasil que eu vi umas invadidas. É igual dele que tem pequenininha. Nossa. Será que um dia eu vou andar aí, né? É igual eu vejo as imagens de Nova York. Nossa, cara. Um dia eu vou andar lá. Mas isso, eu tenho esse sonho. Desde quando eu comecei a assistir TV no... Tal dos anos 80, no 20, no 90. Ficar no filme. Aí eu dizia, um dia eu vou andar em Nova York. Aí o sonho era sempre estar aqui. De repente a vida me trouxe pra cá. Mas tá bom. Mas você sabe, Barão, que quando eu cheguei e vi o Empire State Building pela primeira vez, que a gente viu aqueles filmes antigos. Ah, é empaticante, né? O King Kong, sabe? O King Kong, aí sim, eu tava vendo os aviões. É um sonho, é um sonho realizado. Eu tô aqui. Andar naquela avenida que tem lá a principal 45, se eu não me engano. É, a quinta avenida. É, é isso. Tem a Broadway também, né? Isso, porque eu quero filmar, né? Não, vocês vão lá, olha, a gente é tão convidado, hein? A gente mora num lugar pequenininho. Nossa, eu vou ficar muito feliz. Então, convidado. Ah, esse, as pessoas vêm eu falar. Um abraço, Marcos Alfre, Dona Luzia, guerreiro italiano, que é dos Estados Unidos. Sim, sim. O Eric, que tá nos Estados Unidos, um abraço, Eric. Guerreiro italiano também. E hoje eu tive o privilégio de conhecer esse casal bacana. Marcos Alfre e Dona Luzia. Eu não vou filmar vocês, se você não quiser, beleza? Vamos dar saúde. Meus amigos, eu tive a honra de conhecer esse casal bacana, Marcos Alfre e Dona Luzia. Tudo bom? Pra ver que eu não tô falando, é bobagem, eu falo um abraço pro Marcos Alfre e Dona Luzia de Nova York, meus guerreiros. Olha, obrigado, eu fico muito feliz, tá? E eu quero, Abraão, primeiro, assim, expressar a nossa alegria em conhecer você. Olha, obrigado. Obrigado, Dona Marisa. Obrigado. Mas, assim, eu acho que eu falo por muita gente em agradecer o que faz, passando uma mensagem de otimismo. Fico muito feliz. Mostrando o caminho. Pra nós que saímos do país, olha, é tão importante isso, porque, assim como você, quando a gente saiu, a gente também não sabia nada. Nada. Foi aquela coisa assim, olha os cegos, né? Na cara, na cara e a coragem. Na cara e a coragem. Então, assim, olha, nós estamos lá em Nova York, mas nosso muito obrigado por tudo que você faz pela nossa gente. Olha, obrigado a vocês, tá? Vou voltar. Aqui, tive, tirei as férias de você, atrapalhei pra vir me conhecer. Eu agradeço. É isso aí. Muito obrigado, viu? É isso aí, Abraão. Olha aí, viu? Viu, gente? É isso aí. Vamos agora cá saber de comer, né? Você quer dizer, em três anos... Três anos que já está entrando em Sardinia. Vai estar com a papelada toda... Provavelmente em menos de quatro anos que já está com o passaporte canadense. Cara, isso seria, não, isso vai ser um sonho que vamos realizar. Por quê? Porque a gente está lutando pra isso, entendeu? Eu indico sempre as pessoas a ida pro Canadá, porque vim pra cá, principalmente agora que saiu da União Europeia, mesmo com o documento europeu, você não se legaliza aqui. E pode ser que se casar com alguém, aí tem que ser solteiro, aí envolve uma série de coisas que não vai estar... não é tão fácil. Mas ir pro Canadá e você conseguir o documento mesmo em cinco anos, tá bom demais. E tem outra... É, é... O Aurélio fala pra mim direto, né? O Aurélio... Cadê elas? Ah, eu tô... Cadê elas? Porque o americano é bom, mas ele é muito fechado, sabe? Entendo, entendo. Já o Canadá é mais solto. Não, os caras são assim... Os Canadá são mais soltos, né? O Aurélio fala pra mim direto, sei. Super amável, os caras educados. Super educados, né? Com licença, obrigado, te abre a porta, sabe? E dá paz, assim. E eu gosto disso. Eu sou da roça, lá do mato. Mas minha mãe me educou muito bem. Mesmo que não tivemos estudo. Beleza. Mas ela me educou muito bem, graças a Deus. Eu gosto de ser meio bruto com gente safada. Eu não gosto de gente safada. Que fica tirando dos outros, enrolando dos outros. Eu não gosto, mas... A nossa educação é... É boa, gente. Olha só. Vai ver a canela que gosta. Olha que cachorro bonito. E aí, meus amigos? Eu vim batendo papo aqui com o meu amigo Marcos Alvin. E falando sobre o Canadá. E eu resolvi gravar um pouco desse lugar. Mas que chai natal bonito, hein, cara? Nossa. Deixa eu filmar pra vocês. Tá vendo, pessoal? Eu tô falando com gente que tá nos Estados Unidos. Que conhece há muito tempo. Há mais de 30 anos. E que tá falando sobre o Canadá. Por que que eu indico sempre o Canadá pras pessoas? Por causa disso, tá? Não é o céu, não. Vai por mim. Mas é que ele tava falando. A gente vai começar gravando. Dentro de dois anos e meio, três anos. Você consegue se legalizar no Canadá. Se você conseguir. Opa, tô indo. Já vai. Vamos comer nessa churrascaria fogo de chão. Não tô fazendo propaganda, não, hein, gente. É porque eles me convidaram pra jantar. E... Eu não vou fazer essas desfeitas, né? Vamos lá. O que é isso agora? O que é isso agora? Oi, tchau, irmã. O que é isso agora? Ai, do peito. É, né, sabe? Tô fazendo a festa. Tô fazendo a festa aí. Tem dia que eu tô em casa, aí eu coloco assim, é caminhada em Londres. Aí tem um cara que só caminha, só morre na rua. Sábado. Aí eu morre na rua sábado. E a gente... Não, mas... Mas é bom, não é? Eu gosto. Eu gosto de dividir. É bonito. Bonito, tranquilo. A favela de onde? Olha aqui a favela. A favela. Se você for pra favela, é bonito do mesmo jeito. É engraçado. Eu brinco, às vezes, favela. Mas é brincadeira, né? Mas é muito bonito. Os bairros daqui, sabe? Aquelas casinhas, tudo parecendo coisa de novela, né? Tudo empilhado, de cegueirada uma na outra. Muito da hora. Eu até hoje, eu caminho em Nova York, faz as coisas que é um sonho, assim. É, é aquele... Aquela saque ainda é verdade, né? A gente está no Central Park, andando nela, a gente fica cadernos e nada. E aí quando a gente fica com a vida, é tão corrida, corrida, e a gente esquece, se você não vai dançar. E a gente fica com a vida, e a gente fica com a vida. Sim, sim. Eu falo pra pra cá. É. Eu acho que vamos... Eu acho que é... 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 Não, eu tenho dia que eu saio de casa, se eu não estiver fazendo nada, eu não saio com o destino certo. Dizer, ah, eu vou no lugar tal. Isso aqui é um carro de homem. Eu vou, pego o busão e vamos, entendeu? E chega num lugar longe pra caramba, e é bonito, viu? Aí... Não, meu filho, é pra lá. Tu está mais perdido, porque saiu na fumaça? Não, porque se eu for pra lá, eu me perco. Entendeu? Eu detesto andar perdido. Você não vai. Ô, gente, mas se a internet aqui... A gente que não tá comendo mais, não é... Não, é... O ruim da internet é que eu... Eu não sou muito chegado à tecnologia. Isso é o meu mal, né? Mas eu vou acostumar, tá? Ela já me ensinou tanta coisa, hein? Eu não sei como é que ela aprendeu isso. Ela fala, mas que o equipado é burro desse jeito. Não é que é burro, rapaz. É que... Se a gente não gosta, a gente não gosta, né? Por exemplo, você tá vendo essa... Isso é uma máquina, né? É, uma máquina. Se eu sentar nela, eu vou dirigir ela em menos de cinco... Mesmo que eu nunca dirigi um rolão desse tipo. Mas se o piloto dela dizer, ó, é aqui, aqui... Eu pego ela e vou embora sozinho, em poucos segundos. Agora, quando se trata de tecnologia, aí já não é que liga. Olha, tá vendo? É que eu acho que tudo tem que ter um limite, né? É, exato, exato. Porque, por exemplo, quem eu falo para mim, a gente vai agora nas lojas, não sei aqui, mas lá em Nova York, metade das lojas não tem mais funcionário quase. Exato. Não é estranho. Você mesmo tem que pagar, você sabe... Não é estranho. Mas cadê o emprego dessas pessoas? Exatamente. Não é desempregada, porque é máquina agora. A gente vai na academia aqui, academia não tem ninguém pra você fazer nada, fica no computador do rapaz, eu fico no fundo da vida. Aí chega lá, se meu filho não vai comigo, eu não me matriculava nunca. A gente vai no kart pra correr, se não te fizer o tal do Google, antes de uma semana antes, não consegue correr mesmo, que você pague, entendeu? E eu falo, mas rapaz, mas eu tô pagando, eu não tô pedindo. Aí meu filho, rapaz, é assim mesmo, tem que ter paciência. É a nova era, né? Como sabe. E a animação aqui é a noite toda, e a gente que nós não somos mais meninos do que foi o ano, a cabeça da gente não é como um moleque novo, entendeu? Eles foram criados já nessa nova, nesse novo sistema, né? E nós não, nós já fomos criados, mas não. E eu sou mais velho que você, eu ainda não tinha, nem tinha nada, não tinha nada. Quando chegou, hello, mas quando você chegou lá em Nova York, era pior do que eu, pra você foi mais difícil. Não tinha nada. Não tinha nada, então imagina, né? Eu me lembro, eu me lembro que era assim, por exemplo, você saia daqui, aqui em Londres, ia pra um outro bairro, numa festa lá na casa de um amigo, um jantar, alguma coisa. Tinha que sair perguntando. Olá? Eu saia, não, vai perdido, né? Não vai fazer eu perder? Não, exatamente. Então é que eu te falei, quando eu cheguei em São Paulo, eu pegava um mapa de papel, e saia lá em rua, e é terrível. Aí de repente, aparecem essas paradas de Google Maps, de tudo, pra facilitar a vida, de quem tem costume, mas pra nós que ainda estamos na fase antiga, a gente acostuma, a gente aprende. Coisas boas, a gente tem que aprender. E a gente sempre fala com o Victor, que está indo para o Canadá, né? Sim, sim. O Victor, aquele, ah, eu fico nervoso e tal, mas isso é normal, ninguém não faz pranjo na vida, se você não ficar nervoso, é porque tem alguma coisa que está errada. Exatamente. Tem que ficar nervoso. Tem que ficar nervoso. Tem que ter dúvida. Tem que se aventurar. nossa, você viu? Isso aqui é uma bobagem para o carro, né? É, todo brasileiro gosta de carro, né? Mas essa ali, nossa, caraca, caraca, velho. Se eu pegar uma porra dessa, acho que eu morro, viu? Ia fazer cagada. Mas carro, é bonito não, cara? E não é Lamborghini, é um Audi, é um R8. É um Audi. Caraca, isso aqui é um carro de ônibus. Caramba. Aí o povo lá no Brasil, tem a ilusão de guiar a Europa, principalmente aqui, né? É só a cidade das veias, dos veios, né? Tá vendo a noite de Londres como é? É. Entendeu? Isso aqui, cara, é a noite toda desse jeito. É, eu não sei de onde é que sai tanto dinheiro para esse povo gastar. Mas, cara, se você entrar de noite a dentro aí, vai ser a noite toda desse jeito. Às vezes eu termino de trabalhar muito tarde e passo aqui duas da manhã, tá desse jeito aqui, ó. E o menino que sai mais tarde, fala, não, é até assim que dá pra manhã, é assim. Tá valendo. Movimento. Que bom, meu. Isso é o... Ele quer entrar aqui mesmo ou nós vamos lá? Tu quer ir lá no ilho? É. Ah, tá. Então nós entra aqui nesse... Nós entra nesse bendo. É. Se nós não se perder, nós irmos lá. Ô, meu Deus. Mas, como a picadilha está lá? Ai, cara, é uma vergonha, não é só perdido, não é? Opa, opa, opa. Vai fechar, vai fechando. Ah, eles estão vagando o farol, viu? Vai pegar uma multa embaixo. cara, eu estou muito satisfeito. Deixamos o casal aqui agora no metrô. E por incrível que pareça, o metrô está fechando, eles quase não entram. mas eles não estão muito acostumados a pegar ônibus, né? E a gente chega daí do Brasil, não, no caso eles estão em Nova York, há 30 anos, tem mais água? A gente dá aí um pouquinho. Tem não, tem mais. Há 30 anos de Nova York, mais de 30, né, que ele está. Chegou lá em 90. Mas super humilde. Valeu... Não, peraí cá. Valeu muito a pena a gente... Vamos passar, vamos passar. Valeu muito a pena a gente conhecer. né, menina? A dona Luzia, super gente boa. Amor de pessoa. Gostou da negra. É isso aí. Abraço aí a todas as mulheres que assistem meus vídeos. Não, não é que vocês vão pegar o outro episódio? Não, minha vida. Evelyn Silva, um abraço. Minhas amigas que estão comigo, obrigado. Olha, como é bom um canal tão simples que nem o meu, que mostra uma realidade simples. As pessoas que estão nos outros países bem desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, que nem o meu amigo Marcos Alves, que eu acabei de fazer um vídeo com eles aqui, sempre dando apoio para mim, sempre me apoiando nos meus vídeos. E hoje, tive o privilégio de conhecer eles pessoalmente, fazer um vídeo e falando um pouco e a gente fica feliz, cara, porque... Ei, minha amada, para cá. Olha para cá, coisa linda. É só ler. Eu gosto de olhar para esses cabelos amarelo, 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 amarelo. Ou é... Passaram para descer, a Petrol já fechou. Sorriso bonito. Quase que ele não conseguia, ia ter de húga, então de ônibus. Aham. Estou falando que esse fecho é meia-noite? É. Deram cuidado já, que é meia-noite, 25 e a rua fruviando de gente, velho. Então, minhas amigas, Alano Nazário, obrigado aí a todas e eu espero do fundo do coração que vocês também realizem os sonhos de vocês. Estou convidado aí em Nova York com o meu amigo Marcos Alfre e Dona Luzia. Negra, abrem para mim. Ganhei os presentes que eles me deram e eles me deram, ele me deu o presente que eu tanto gosto, né? Ei, tem como tu abrir para mim a camiseta que ele me deu só para eu mostrar aqui para o meu seguidor? Meu seguidor não, quem tem seguidor é pastor. Para as pessoas que assistem meus vídeos e o que nós ganhamos do Marcos Alfre e Dona Luzia, super simpático. Fico muito feliz, um abraço aí. Assiste mais o Diego na vibe. Olha só, o Anacorred dos anos 40, camiseta de Nova York City, Arlen Davidson. Eles trouxeram para nós, e deram os boné para os meus meninos também. Enfim, presente para a minha mulher. Eu fico muito grato. Coisas pequenas fazem a diferença quando é dada de coração, quando é dada sem demagogia. E eu vou terminar esse vídeo aqui agradecendo a Deus por tudo e agradecendo a todos vocês que vêm meus vídeos aí. Vocês querem ver esse lugar bonito? Fala com o Vinícius, o Brent, das passagens. ele vai te vender passagem e vai te mostrar o que fazer. Vinícius, um abraço, cara. E o nosso amigo Marlos, da Miami Tour, turismo. Um abraço, Marlos. E o nosso amigo Cristiano, da Stock Viagem. Não posso deixar de falar dele. Querem passagem barata? Fala com esse pessoal aí e se prepare, gente. Aprenda inglês, é muito importante para que vocês não sofram tanto aqui no mundo, tá? Em qualquer país do mundo que vocês forem, o inglês é muito importante. Querem intercâmbio para passar em qualquer, estudar em qualquer país do mundo, fale com a Crisner, a nossa professora que estava torcendo por esse encontro. Professora, conseguimos. Realizamos o nosso sonho de conhecer nossos amigos. Já vamos, já vamos. E super gente boa, valeu muito a pena conhecer eles. E a professora é Crisner, vamos conhecer ela logo, logo, pessoalmente. Mais de dois anos falando com ela e não conheci a mulher ainda. Então, é nesse ponto ou é no outro que ele pega. Então, vamos correr. Então, gente, é isso aí. Até a próxima do Camelô na Europa. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e corram atrás dos sonhos de vocês, tá? Não esperem ninguém, esperem Deus e em vocês mesmos, beleza? E é isso aí. É a vida. E veja o canal dessa coisa linda, Maria Pelo Mundo. Fala aí, olha a coisa da cara bonita. Maria Pelo Mundo, né? Ela não gosta de filmar, mas está se soltando. Eu vou fazer ela virar uma apresentadora de YouTube. É tão bonita, fala tão bem. É bonita, meu filho, você parece o sol da cena, não é fracão? Eu sou um peão feio de sorte. Falou, meus amigos, até a próxima. Fiquem com Deus.